Bem amigos da Rede Bobo, estamos ao vivo e definitivo, hoje tem a grande final, logo mais tem a decisão da Copa América amigo, é prepare o seu coração, prepare o seu popozão amigo, que tem Brasil, tem Peru, e to aqui com ele, Ronaldúcio, calça grande, calça grande, hoje o Peru vai entrar com tudo amigo, o que você faria para segurar o Peru, você prefere, o Peru indo para cima, ou o Peru inteiro atrás, calça, eu prefiro nem estar nesse jogo, é que é um jogo perigoso, é cheio de trocadilho com o Peru, a gente pode estar distraindo, e acabar caindo em algum, aí paga o maior mico, ao vivo, aqui, então eu prefiro vazar daqui, conhece a minha opinião, consequentemente, mas você fica à vontade, para elogiar o Brasil, e meter a boca no Peru, Que isso, calça grande, agora vamos falar com ele, Ronaldúcio, Ronaldúcio, você que foi um dos maiores atacantes de todos os tempos, o Peru chegou bem para a final, cresceu na competição, e chegou bem, você já viu o Peru assim amigo? Olha, o Peru eu só vi uma vez, mas foi por engano né, Tá aí, histórias do futebol amigo, é, Ronaldúcio, peça grande, já já, temos a grande decisão, para você, quem é o favorito ao título? É, bem, na minha opinião, como o Brasil, joga em casa, então eu acredito, no empate de 3x2 com o River Plate, é, com vitória do Federer, contra o John Jones, aqui entre as bilhas de Indianápolis, essa é a minha opinião, é, de 995%, até 12% de sim para não, entendeu meu? Que isso, calça grande, extrapolou Ronaldúcio, para você, quem você acha que vai terminar como artilheiro da Copa América amigo? Olha, pela minha análise, é, quem vai terminar como artilheiro da Copa América, vai ser o cara que fizer mais gols, tá aí, é por isso que é gênio, que é mito, que é fenômeno, se espirrar saúde, é, Ronaldúcio amigo, Calça grande, o técnico da seleção peruana, diz que não tá satisfeito com o time, e vai mexer no peru, diz que vai mexer no peru, bom, se ele mexer no peru, eu que não vou cumprimentar ele, pô, cara nojeito, se diz que eu vou dar a mão, é, dá licença, meu, cara porco, calça grande, falando sério agora, o que que você espera, para essa grande decisão, amigo, de Brasil e peru? Minha expectativa é muito boa, porque tá frio, é, no inverno o peru encolhe, e pode acabar sumindo dentro de campo, é, eu fui no banheiro agora e realmente sumiu o meu, consequentemente, não sei, é, o que tá, eu tô oferecendo recompensa, consequentemente, isso, na minha opinião. Quer saber, depois dessa eu vou embora, Bobo é você, eu, nada a ver, Bobo, a gente só vê por aí. E aí